Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre eu vi sangue no papel higiênico. O que fazer? Tenho que me preocupar. Primeiramente, eu pediria desculpa, é tarde da noite, eu estou sem avental, estou sem gravata, estou totalmente informal aqui, porém eu não poderia iniciar esse vídeo aqui no nosso canal, no Planeta Intestino, sem pedir para você se inscrever no canal, clique aí em inscrever-se, embaixo, vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai receber notificações automáticas que nós estamos com vídeos e publicações novas. Se você quiser dar o seu like, o seu ok, eu também te agradeço, ajuda o nosso canal aqui. E se você puder, compartilhe, clique aí, tem um botãozinho de compartilhar, no grupo de WhatsApp, no Facebook, fique total à vontade de compartilhar nossos vídeos. Como eu sempre digo, nós não somos patrocinados por produto médico nenhum, empresa de laboratório, algum medicamento, não temos nada para oferecer de venda de cursos, nem venda de algum tipo de produto. O nosso é totalmente gratuito. O objetivo aqui é trazer uma informação especializada, acessível a todos, com uma linguagem simples, e que cada um nos ajudando a compartilhar, nós chegamos num todo. E cada um, a gente fazendo isso, a gente faz a nossa parte nesse mundo, né? Que é passar informação em relação à saúde. Eu não poderia acabar o dia de hoje sem falar num assunto que foi muito recorrente no nosso dia de hoje. Pessoas que me procuraram no consultório, na clínica privada, que tinham observado sangue, papel higiênico embebido com sangue vermelho vivo. E a pergunta que sempre começa a consulta, doutor Fernando Lemos, é câncer? É preocupante? O que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que pensar? Pessoal, esse vídeo de hoje, eu quero ser assim, não tanto acadêmico, eu quero ser um pouco mais prático, né? Obviamente que o correto, e que eu não vou deixar de dizer, que é você observou sangue, independente se é em papel higiênico, se é pingar no vaso sanitário, se é vermelho vivo, se é escuro, se é um sangue misturado com as fezes, se fica no final da edificação, se é no início, você tem que procurar um coloproctologista. Que no próprio consultório, muitas respostas já serão dadas. Se ele achar que tem que fazer um exame um pouco mais aprofundado, tipo uma videocolonoscopia, ele vai te pedir, tá? Isso aí é uma orientação quase que óbvia, né? Você tem que ir num coloproctologista, certo? Porém, o pessoal que já me segue aqui, eu gosto de dar informações assim, umas pinceladas de coisas práticas, né? Se eu fosse dar um chute, do que que deve ser um papel higiênico com sangue vermelho vivo? Se eu fosse dar, apontar uma alternativa que me dessem, sem eu ter exame nenhum, apenas tendo meu conhecimento como especialista no assunto, eu diria, você está com uma doença hemorroidária, possivelmente interna, talvez de segundo para terceiro grau. Mas doutor, primeiro grau, doença hemorroidária interna não sangra? Sangra. Doença hemorroidária de quarto grau não sangra? Sangra. Mas eu estou te dando o que é realmente mais comum. Isso sangue vermelho vivo? Já me dá um grande indício que o sangramento, ele é da parte final do reto e não do intestino. Geralmente, quando é do intestino, é um sangramento mais escuro, um sangramento que pode ter coágulos, um sangramento que vem muito misturado com as fezes. Obviamente, eu já tive pessoas com tumor de intestino, com câncer de intestino, que tinha um sangramento vermelho vivo, que era no colo esquerdo, e aparentemente poderia ser algo de doença hemorroidária, mas isso também eu lhe digo que é uma exceção à regra. Pode acontecer, mas é exceção à regra. E se você me disser assim, esse meu sangramento é vermelho vivo, no papel higiênico e é indolor, aí a chance de ser uma doença hemorroidária interna aumenta muito mais. Se você me disser, eu estou com um sangramento e estou com uma dor associada, aí nós já pensaríamos em uma segunda alternativa, em uma fissura anal aguda. Então, se você observar um sangramento vermelho vivo no seu papel higiênico, e geralmente for um sangramento intermitente, sabe o que é intermitente? Você sangra agora, depois você passa 3, 4, 5 dias, uma semana, 10 dias, um mês sem sangrar, e depois sangra novamente, grande chance de ser uma doença hemorroidária interna. Até você chegar no coloproctologista, que você tem que ir no coloproctologista para poder tirar esta dúvida, né? Eu estou dizendo assim, qual é a grande chance de ser, que é uma doença hemorroidária interna, mas obviamente sem um exame pessoalmente, sem um exame especializado, não tem como dizer. Mas até você chegar no coloproctologista, que medidas você pode tomar? Você está observando sangue no papel higiênico vermelho vivo e não está te causando dor. Primeira coisa, faça de tudo para manter as tuas fezes macias. Não pode passar cocô, fezes duras, ó, machucando o teu reto, que vai inflamar e vai fazer sangrar. Essas doenças hemorroidárias internas, essas varicosezinhas que já estão machucadas, tem que manter as fezes macias. Como eu faço isso? Assista o vídeo sobre beber água de manhã em jejum. Coloque Dr. Fernando Lemos beber água em jejum. Segunda dica, assista outro vídeo nosso que diz uso de pré-bióticos com mel. São duas coisas que facilitam muito o funcionamento do intestino. Outra coisa que você pode fazer até chegar ao coloproctologista, esqueça da sua vida papel higiênico. Lave depois de você defecar. Nós temos um vídeo aqui, qual é a higiene, o modo correto de fazer o higiene anal após a defecação. Assista, tem um vídeo bem completo sobre isso, mas assim, evite. Defeque e lave. Depois seque com uma toalha, batendo, sem esfregar. E se não puder lavar, está no local que é inadequado para isso, apenas use papel higiênico para abater, até você poder chegar na sua casa e fazer o higiene correto. Terceira coisa, cuidado com alimentos que deixam as fezes ácidas. Ou seja, que os alimentos que você ingere, sofrem a digestão do suco gástrico, suco pancreático, e liberam resíduo ácido para o bolo fecal e vai sair com as fezes ácidas. Tem até um vídeo que a gente fala aqui sobre pimentas causam hemorroidas, que eu falo sobre alimentos que deixam as fezes ácidas. Você pode assistir, mas eu vou dar já umas dicas aqui. O que causa fezes ácidas? Vamos lá, pimentão, pimenta, bebida de álcool, pipoca, amendoim, vinagre em excesso, chocolate em excesso, salame, linguiça, salsichão, temperos prontos, escondimentados, prontos, tipo arisco, tipo sazão. Interessante o alho. As pessoas me dizem, doutor, alho não é bom para a saúde. Eu digo, muita coisa é. Mas descobriu-se que o alho causa resíduo ácido. Mortadela, embutidos, tudo isso facilita as fezes ácidas e facilita ter um sangramento. Outra coisa, não fique muito tempo sentado no vaso sanitário para defecar. Vaso sanitário para você sentar, defecar, fazer o seu higiene e você sair. Evite esforço físico excessivo, levantar muito peso. Evite ficar muito tempo abaixado, acorcado. Pessoas que fazem musculação, estão com sangramento, cuidado com agachamentos. até você resolver esse problema com o seu colo, cuidado com muito agachamento. Pessoas que andam de moto, de bicicleta, de cavalo, dá uma cuidado até você chegar ao seu especialista para poder examinar. Correto? Então, apenas são algumas pinceladas que eu dei para você que está com sangramento que você vê no papel higiênico. E eu digo para você mais, não se surpreenda, 70% ou 80% da população mundial eventualmente vai ter algum tipo de sangramento no papel higiênico. e muitas vezes não comenta com ninguém nem com um especialista. Espera e às vezes isso aí é muito perigoso, essa sua espera, esse seu medo, esse seu receio, essa sua vergonha de chegar no colo proctologista. Não esqueça que nós tratamos apenas essa área. Nós somos especialistas da parte do intestino, de reto de ânus. Eu sempre falo em torno de brincadeira que a região do reto e do ânus eu enxergo como se fosse a cara, como se fosse o olho que um oftalmologista vê, como se fosse uma tireoide que um médico de endocrinologista palpa. É dessa mesma maneira. Correto? Ajuda a compartilhar esse vídeo. Nós temos que fazer as pessoas procurar mais o colo proctologista que é uma especialidade que ainda é pouco difundida e tem muitas pessoas que estão morrendo com câncer de reto de intestino que poderia ser curável. Não precisaria nem ficar com uma bolsa de colostomia se nós chegarmos no diagnóstico rápido e precoce. Por favor, compartilhe esse vídeo. você que não se inscreveu no nosso canal clica em inscrever-se dá um like dá um ok pra nós que isso é tudo importante pro nosso palento de intestino que nós não temos patrocínio nenhum. Muito obrigado e até o próximo vídeo.